Quantas vezes Vim aqui te procurar Quantas vezes Me dissestes que não Hoje volto Pra acalmar esta paixão É tão pouco Que te peço Não me deixe E me regresso Neste resto de noite Neste resto de noite Eu quero Ficar contigo E meus braços Serão seu abrigo Neste resto de noite Vou te dar Muito amor Carinho e paixão Que está guardado Dentro do peito Quero amar Quero amar e ser amado Neste resto de noite Neste resto de noite Eu quero Eu quero Ficar contigo E meus braços Serão seu abrigo Neste resto de noite Eu quero Eu quero Ficar contigo Ficar contigo Ficar contigo Ficar contigo